Deus está dizendo a um povo que está para tomar posse da terra prometida não ande com gente mexeriqueira! Gente mexeriqueira não deveria sentir-se à vontade na sua presença. Esse é o pastor Manolo Damácio. E você está no canal Ensino Eterno. O vídeo é crédito ao canal Iaz de Dallas, Brasília. O link da mensagem completa está aqui na descrição. Que Deus te abençoe. O querubim caído espalhou boatos mentirosos e se desqualificou para permanecer na presença santa de Deus. E se você é um candidato ao céu, quero dizer que você precisa se adequar ao céu. E este é um assunto que merece a nossa atenção. Vá por gentileza ao livro dos Salmos, ou melhor, o Salmo 15. Salmo 15. Repare os três primeiros versos. Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? O que vive com integridade e pratica justiça, e de coração fala a verdade. O que não difama com sua língua e não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu próximo. O salmista pergunta, quem vai habitar no seu tabernáculo? E uma das características daqueles que herdarão os céus é quem não fala mal dos outros. Vá até o capítulo 21 de Apocalipse, última folha. Verso 8. Quanto, porém, aos covardes, incrédulos, abomináveis, assassinos, impuros, feiticeiros, idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre a saveira segunda morte. Meus irmãos, esse assunto não pode ser encarado como se fosse uma coisa de menos importância. O que você fala vai ser cobrado de você. Mentira, boato, fofoca, muitas vezes na Bíblia é descrito como maledicência. Nada mais é do que falar mal dos outros com a intenção de difamar, de ofender. E a Bíblia, ela trata de nos trazer alguns exemplos. Sabe por quê? Porque ainda que a base teórica eu já tenha dado aqui para você, de alguma forma, um texto dos dez mandamentos, escrito pelo próprio Deus, em algum momento diz que quem vai morar no tabernáculo não vai poder falar mal dos outros, não vai falar mal do seu próximo. O livro do Apocalipse diz que aqueles que mentem têm o seu destino reservado no lago de fogo de condenação. Então, a base teórica está muito clara, mas a Bíblia traz exemplos, histórias. Essas histórias nos ajudam a compreender e fixar melhor tais lições. Aqui, o atrevimento chega a limites inimagináveis. Verso 3, do capítulo 12 de João até o 6. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos. E encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Verso 4. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, o que estava para atraí-lo, disse, Por que não se vendeu este perfume por trezentos denários e não se deu aos pobres? Olhe para mim, quanto mais revestida de interesse do bem comum, mais perigosa é a crítica. Mais ardilosos são os seus argumentos e mais difícil a sua refutação. Sabe por que essa crítica de Judas foi perigosa? Porque ele revestiu a sua crítica, apelando ao bem comum. É como se ele tivesse uma razão. É como se ele tivesse um motivo justo, razoável, para fazer crítica ao gesto daquela mulher. Ele estava pensando nos pobres. Muitas vezes as pessoas disfarçam as suas críticas com motivos aparentemente justos. E o que Judas faz aqui é que nesse coração egoísta dele, ele não conseguia entender tal ato de generosidade. Judas estava acostumado a criticar tudo e qualquer coisa. E ele tornou-se atrevido ao ponto de questionar o próprio Deus. Porque quando ele, aos ouvidos dos demais, do dono da casa, que estava oferecendo um jantar para Jesus, ele lança a crítica sobre esta mulher, é como se ele estivesse criticando o próprio Jesus, que consentiu com tal ato de generosidade. Como se Jesus não estivesse vendo, como se Jesus não estivesse tomando conta. Às vezes nós somos assim. Opinamos sobre coisas como se Deus não estivesse tomando conta. Judas se achava o cara, se achava superior aos seus companheiros. Criticar os outros onze para ele era quase um dever, tamanha ignorância. As habilidades de Judas comparado aos outros, era quase um desperdício. Ele está no meio desse grupo de gente iletrada, e cabeça dura, grosseira. E esse espírito de crítica o levou a pensar que Jesus deveria consultá-lo quanto aos rumos desse novo reino que o Messias vier a instalar. Quanta presunção. O caso de Judas é uma séria advertência quanto ao destino terrível daqueles que nutrem o espírito de crítica. A crítica pavimenta a autodestruição. Por favor, ao livro de Levíticos, capítulo 19. Falando com um povo que estava prestes a entrar na terra prometida, Deus deu diversas orientações. E no verso 16, olha o que ele diz. O povo de Israel que tomaria posse de Canaã, olha o que diz. Levíticos 19, verso 16. Deus está dizendo a um povo que está para tomar posse da terra prometida, não ande com gente mexeriqueira. E se você tem gente assim perto de você, dê um jeito de se afastar. Gente mexeriqueira não deveria sentir-se à vontade na sua presença. Não dê esse tipo de corda. Salmo 101, verso 5. Aquele que difama o seu próximo às escondidas, Deus está dizendo, eu destruirei. Isso é sério. Isso é grave. Eu pergunto a você, você não acha que nós deveríamos ter um pouco mais de empatia? Você não acha que a gente às vezes trata os outros com muita severidade? A pergunta, onde está a compaixão própria dos seguidores de Jesus? Será que a gente, para se sentir um pouco melhor, precisa diminuir os outros com críticas? No sermão da montanha, no capítulo 7, verso 2 de Mateus, Jesus diz assim, com o critério com que julgades sereis julgados, e com a medida com que tiver desmedido, vos medirão também. Que Deus te abençoe. Não esquece de se inscrever aqui no canal, deixando o teu like, o teu gostei, para que o YouTube possa recomendar este vídeo para mais pessoas. Também não esquece de comentar o que você achou. Compartilha também para os seus contatos. Que Deus te abençoe. E aí, Obrigado.